Ai, mano, medo. Ô, Carla! Chegou? Tem que dar... Traz um cafezinho pra sua irmã? Por favor. Sabia que eu tô sem tomar café? Vários dias sem tomar café. Aí eu começo a fazer live, já começa tudo desandar, o corpo já começa a pedir socorro. Ah! Socorro! Brincadeira, gente. Nossa, mano, como se fosse fazer live, fosse horrível, né? Eu amo fazer live, véi. Meu sonho, minha paixão é fazer live. Tá louco. Mas o GTA... Brincadeira. Eu amo GTA também, moleque. Eu vou lá pegar meu carro. Abra aqui o quarto! Abra aqui a porta do quarto pro Todd entrar, feiosa. Minha irmã também tá pras cabeças, viu? Eu amo! Essa Carla é o que o Bequinho tá de olho, mano. De olho, caralho. Minha irmã tem 14 anos. Caralho. Não! Vou contar pra vocês. O BK seguiu minha irmã e minha mãe no Instagram. Eu não sei o que ele tá querendo fazer. Eu não sei o que ele tá pensando na vida dele. Ele seguiu minha mãe. Hoje eu falei pra ela, mãe, o Bequinho te seguiu no Instagram. Ela falou, quem que é esse? Eu falei, aquele menino que eu fazia RP no comecinho, sabe? Aí ela, ai, como é o Insta dele? Aí ela seguia ele, né? Eu falei, vê-la, meu Deus do céu. Ai, mãe, que engraçado. Bequinho engraçado demais. Eu dou risada com as lives dele. Ó, eu vi um negócio. Todo mundo reclamando que o jogo tá feio e tal. Mas olha esse jogo aqui, gente. Todo mundo falando que o jogo tá feio, sem recheio, sem mod. Mas olha isso aqui. Ai, ai. Meu jogo tá lindo, sem nada. E aí, eu vou te dar. Obrigado.